A gente pode entrar no ciclo de carboidratos, e o ciclo de carboidratos não é esse ciclo que o pessoal faz de, por exemplo, 2 mil calorias todo dia, dá 14 mil calorias na semana, então eu vou consumir num dia 2.500 e no outro 1.500, quantas calorias eu vou consumir na semana, às vezes 14 mil, mas eu usei alto e baixo, alto e baixo, isso não é muito eficiente para melhorar o metabolismo, isso é eficiente se você tem um treino, por exemplo, tem dois treinos muito pesados durante a semana que eu quero estar melhor. A gente vê isso muito na rotina dos atletas. Dos atletas, exatamente, o próprio Boff falou isso, né? Sim, queria melhorar peito. Minus tem uma dieta para cada treino, praticamente. Exatamente, então quero melhorar mais peito e joga mais comida no dia de peito, que acho que ele foi 5 de quinta, se não me engano. Inclusive, Boff, você é um querido, viu? Toda vez, eu adoro o Boff, cara. Ele é demais, né? O Boff é esse negócio dele de graça, assim, ele dá oi para você e você fala, que cara legal, né? Então você pode usar esse ciclo de carboidratos para isso, vamos supor, você vai um dia ter um pedal que você curte e aí nesse dia você joga mais comida, beleza. Agora, o ciclo de carboidratos que melhora o metabolismo é fazer lá algumas semanas baixas e depois uma, duas semanas normocalóricas, às vezes até mais alta, aí recupera tudo, até o cara toma o fôlego de novo, o mecanismo de fome dá uma normalizada, aí volta de novo para o déficit. É uma boa estratégia quando estagna. Tem três estratégias, né? Quando a gente estagna, pode puxar esse gancho, Ed? É o corte, é o corte. Tá, então assim, ó. Estratégias contra estagnação, Gordes. É, estagnei fazendo tudo certo, né? Porque se for fazendo errado, precisa resetar. Estagnei fazendo tudo certo. Passo número três, o mais suave. Pega o final de semana, faz do lixo. Tipo sexta, sábado, domingo, é uns três dias. O cara está estagnadão, está comendo pouco. Olha lá, então, as caras... Cuidado com o que você pede. Fica tranquilo. Pode arrebentar de comer, sem dó. Mas treina nesses dias todos. Mas explica só que é uma estagnação de verdade. É. E aí os caras não perdem. Fala, puta, não perdi dois quilos essa semana, estagnei. É você passar, pelo menos, fazendo a dieta perfeita, né? Computando tudo que passa pela boquinha. Tudo. Ah, fiquei 15 dias fazendo o perfeito. Sem beliscar nada, pessoal. Fazendo os cardio. Não perdi nada, não vi diferença estética, não vi nada. 15 dias. A gente considera isso uma estagnação. Pega no final de semana, se você não tiver mais ajustes para fazer na dieta também. Você pode ter estagnado, você fala, beleza. Vou tirar 200 calorias da dieta. Coloca mais 10 minutos de cardio todo dia. Mas vamos assumir que você está muito mal, o carbo já está muito baixo, o aeróbico está muito alto. Pega ali uns três dias, sexta, sábado, domingo, e arregaça de comer. Pode comer, pode arrebentar. Come lixo, come o que quiser. E depois, na segunda-feira, volta para tudo normal. Nesses dias, continua treinando, continua fazendo cardio. Normal, não precisa parar. Isso vai ajudar a acelerar o metabolismo, melhorar o mecanismo de fome. O hormônio da tireoide aumenta, a testosterona aumenta. E aí, você volta e vê como é que responde. Provavelmente, você vai ter um aumento de peso. Esse aumento, às vezes, pode chegar nos 5 quilos. Não precisa se assustar. Voltando, em uma semana, você perde esses 5 quilos e depois você continua a perder. Se isso não der certo, quer dizer que o metabolismo está mais ferrado do que a gente imagina. Então, eu gosto de pegar uma semana, certo? E aumentar a caloria, mas sem lixo. Porque uma semana já é muito, né? Então, pega lá, por exemplo, nessa uma semana e arregaça de comer só comida limpa. Então, sei lá, você vai almoçar lá, arroz, feijão e carne, beleza. Arregaça. Mas entrando num superávit aí, nesse caso. Isso. Não uma normal calória. Como você vai estar com muita fome, com certeza você vai ficar em superávit. E a sua metaboliza está baixa já. Então, não precisa... Lógico que depende do caso, né? Mas, no geral, você não precisa contar a caloria. Porque a comida é limpa. Então, vai lá, acorda de manhã. Tá, o que você come? Ah, eu como ovo e banana. Tá bom. Come ovo e banana até morrer. Quanto quiser. Ah, depois eu vou almoçar arroz, feijão e carne. Tá bom, come até morrer. Meio da tarde eu como duas fatias de pão e uma lata de atum. Tá, come um saco de pão inteiro se quiser. E faz isso por uma semana. Meu, vai subir de novo o peso, mas a disposição vai ficar animal, o humor vai melhorar pra caramba. E continua treinando. Depois volta pra dieta. Meu, com certeza vai dar uma longevidade aí de pelo menos um mês pro cara resolver o que tá precisando. Porque, normalmente, quando o cara estagna, ele já tá. Tchau. Tchau.